Se joga! Ou será que seria Otto Isa? Não, acho que o Otto é melhor, mas só o Loro. Imagina, Otto Isa não. Vem cá, vocês vão ficar me enchendo o saco? Não existe o Otto. Com licença, Dona Luiza. Eu tava pensando em pegar essas flores que o seu Otto mandou pra senhora e colocar lá fora, pegar um pouco de sol, tudo bem? Que o Otto gosta de você. Agora a pergunta é, você gosta do Otto? Bom, não negar totalmente já é alguma coisa, né? Tá, mas então agora fala. O que você sente quando você tá perto do Otto? É, num frio na barriga. Adoro. É, numa você tentando, como você não consegue controlar esse sentimento, aí você fica pensando nele, você fica sonhando com ele, aí você fica querendo encontrar com ele, mais ou menos por aí. É, e eu não sei o que fazer. Eu sei. O quê? Duas palavras. Se joga!